Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a umectação capilar no meu cabelo. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma amiga minha, a Cintia, e ela gostou muito da ideia porque eu falei que eu ia fazer a umectação, como eu sempre faço. Só que eu tava sem graça de gravar, vou confessar que eu tava mesmo meio sem jeito de gravar esse tipo de conteúdo. Mas aí a Cintia falou, ah, faz sim, porque eu quero aprender, eu quero ver como que você faz. Então eu tô fazendo a pedido dela, espero que vocês também gostem. Se vocês gostarem, já deixa o joinha aí pra mim, tá? Não se esqueçam, tá bom? Porque o YouTube, vendo que a gente tá, que vocês estão dando joinha, ele vê que vocês estão gostando dos vídeos, do conteúdo, e aí vai me ajudar bastante também. Então, quem for novo aqui, tá chegando, fica aqui com a gente, bem-vindo, tá bom? E espero que vocês gostem, tem mais variedades aí de vídeos no canal. Então, o óleo de coco, ele nutre muito, tanto os fios quanto o couro cabeludo. Eu amo fazer massagem pra crescimento também, porque não adianta só cuidar dos fios, né? Tem que cuidar principalmente da raiz do problema, literalmente falando. Tem que cuidar bem da raiz do cabelo. Então é isso. Ele hidrata, hidrata muito também. E eu sinto muita diferença quando eu faço isso, tá? Esses tempos agora eu tava meio relaxada, na quarentena, meio desanimada de fazer essas coisas. Só fazia um croque, ia fazer serviço de casa. E eu tava relaxando muito, então ressecou bastante o meu cabelo. Agora ele tá melhorzinho assim, ó. Tá a luz da janela, né? Então, a luz fica mais brilhoso. Mas ele tava bem ressecado. As pontinhas, ó. Bem... Que nem gato bravo. Então eu vou fazer uma equitação, porque eu tô realmente precisando. Tem muitos vídeos aí, na internet, né? Sobre uma equitação. Mas eu vou mostrar o meu jeitinho de fazer, tá? É pra quem gosta de mim. Então, se vocês querem ver, vem comigo. Gente, vou começar aqui, ó. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que foi prender o cabelo perto dos outros. Vou começar separando aqui, essa parte. Eu vou usar mais de duas colheres de óleo, porque meu cabelo tá bem comprido, né? Como vocês podem ver. Ó, deixar essas mexinhas aqui. Gente, já derreti ele, ó. Acho que dá pra ver, né? Derretidinho, ó. Porque... É, adiantei tudo, né? Pra não ficar aqui enrolando vocês. Então é isso. Ó, até as pontinhas. Principalmente, né? As pontinhas. O sol tá pegando aqui. Ó. Meu cabelo... Ah, eu... Quando eu passo assim, eu sempre passo na... Aproveito, já passo na cor da cabeça. Gente, não dá caspa, viu? Até agora, eu faço isso direto, já tem anos. E nunca me deu caspa. E... Sempre me ajudou muito. Tá bem molhado, ó. Tá vendo? Não precisa ter medo, não. De passar. Na verdade, geralmente, eu passo pra dormir. Eu faço a meditação noturna, né? Eu pego, passo assim... E vou dormir. Porque... Daí, no outro dia de manhã, aí eu lavo. Pra lavar... Pra não ficar aquele cabelo duro, sabe? No outro dia, geralmente, quando você dorme, né? Como demora mais, fica... Duro o cabelo. Fica em um arame. Aí você pega aquele creminho. Bem... Aquele creminho que todo mundo usa, sabe? Mas que ele é bem... É... Como fala? Aquele amarelinho. Aquele creminho amarelo. Que vocês conhecem bem. Que é baratinho. Aí vocês pegam, usam ele. Antes... Passa toda a ponta. Daí o cabelo já... Sabe? O cabelo já assenta bem. Fica maciozinho pra você lavar. Fica bem molinho o cabelo. Eu não tinha tanto cabelo assim. Mas... Eu usei um produto que, assim... Meu cabelo caiu, né? E... Meu cabelo tava bem menos que isso. Ah, não peguei nada, né? Pelo jeito aqui. Não peguei. Aí... Eu fui nesse salão, na época... Eu tinha um cabelão bem comprido. Cabelo comprido, passando a cintura. Aí... Eu caí na bobeira, né? Porque eu sou ruiva natural, né? Mas caí na bobeira de... Passar vermelho super intenso no cabelo. Pra ver. Curiosidade, né? Pra saber como é que ficava. Aí fiquei durante um tempo com esse vermelho super intenso no cabelo. Enjoei. Nossa, é uma cor muito forte. Aí eu enjoei. Fui tirar, né? Fui lá, né? Pra ver se tirava. Só que eu achei... Que ia tirar aos poucos. Mas chegou lá o... O abençoado do cabeleireiro. Tacou aquele pozinho lá no meu cabelo. Ele fez aquela misturinha, né? Com oxigenada, com aquele pó. E... Colocou no meu cabelo. Ele, além de passar no... No meu cabelo e não dar espaço. Porque tem que dar espaço. Não sei se é de um ou de dois dedos, né? Da raiz. Ele não deu espaço nenhum. E ainda fez assim, ó. Ele fazia assim, ó. Eu fiquei... Falei, meu Deus. Mas pode fazer isso? E eu não entendia nada na época, né? Aí eu falei, mas... Mas o que eu vejo as pessoas fazendo, Ainda não faz isso, né? Não... Não faz isso. Não põe assim perto da raiz. Nem na raiz como tava, né? Do jeito que ele tava fazendo ali. Ia pra raiz. Mas aí eu... Falei, ah, ele tem 30 anos de casa. Eu não vou falar nada, né? Ele sabe o que tá fazendo. Aí ele fez isso. Aí eu peguei e... Fiquei só olhando, assim. Tá? Beleza. Aí ele colocou uma touca. Ele ainda colocou uma touca no meu cabelo. E ficou esperando. Enquanto isso, ele foi fazendo o cabelo de um rapaz lá. E meu cabelo queimando. Meu cabelo queimando. E minha cabeça doendo. Queimando. Eu fiquei assim... Ó, você não tem que tirar isso aqui? Porque... Tá queimando. Tá queimando demais. Ah, é assim mesmo. Ele falava, é assim mesmo. E eu fiquei, meu Deus, né? E ele falando que era daquele jeito mesmo. Aí foi... Ele deixou aquele produto muito tempo. Muito tempo no meu cabelo. Aí eu peguei e... Fiquei reclamando, reclamando. Aí ele pegou e tirou. Mas foi muito tempo pra deixar o negócio daquele ali. Não podia nem ter colocado, na verdade, né? Do jeito que ele pôs. Aí... Ele pegou... E... Lavou meu cabelo. Quando ele lavou, eu percebi que ele fez uma cara estranha no espelho. Uma cara de... Ixi, fiz besteira. Sabe? Não tô linda. Aí... Pegou e... Fez uma cara estranha e eu levei um susto, né? Falei, o que aconteceu? Ele... Não, nada não. Nada não. Aí lavou. Lavou o cabelo todo. Aí continuava doendo. Doía. Doía, doía, doía. Doía demais. Aí eu peguei e... Fiquei assim, preocupada, né? Aí ele pintou. Meu cabelo ficou laranja, né? Depois que passou isso aí. Porque tirou a tinta. Meu cabelo ficou laranja. Aí ele pintou de loiro. Na época. Pintou de loiro. Aí eu peguei e fui pro... Fui pra casa. Fui pra casa com aquela dor de cabeça. E dor na cabeça. Gente, sabe plástico esticado? Plástico quando você coloca perto do fogo e ele estica? Era assim o meu coro da cabeça. A parte da minha cabeça todinha tava desse jeito. Nossa. Cheguei em casa. Fui direto pro chuveiro. Coloquei na água morna. E fiquei lá. Assim. Jogando aquela água morna no meu cabelo. Aí lavei de novo meu cabelo. Coloquei um hidratante. Aí quando eu fui ver no chuveiro mesmo. O... Caía de mexe assim, ó. Assim. Caía de mexe assim. Meu cabelo todo da raiz. Caía inteiro. Assim, ó. Ah, mas eu chorei. Fiquei... Eu chorei. Eu fiquei desesperada. Eu não acreditei naquilo. Falei, gente, ele acabou com o meu cabelo. Aí... Cheguei... Olhei no espelho, assim. Quando eu olhei no espelho, tá aqueles peladão, assim, ó. Desse tamanho. Sabe? Aqueles pelados na minha cabeça, assim, ó. Um monte. Nossa, eu não acreditei. Eu falei, gente, que cara louco. Ele acabou com o meu cabelo. Ele mais doida é eu, né? Confiei nele. Aí... Ele pegou... E... Eu peguei e fui lá. Aí fui lá. Eu era bobinha na época. Nossa, eu era muito trouxa. Cheguei lá. Ele começou a me agradar. Aí ele ficou... Ai, eu vou fazer uma hidratação no seu cabelo. Ai, seu aniversário. Eu lembro que era meu aniversário. Vou te dar esse presente. Vou te dar essa hidratação. Ai, como eu fui burra. Eu podia ter processado ele. Aí eu peguei... Não processei nem nada. Eu devia ter processado. Eu ia ganhar uma nota. Mas dinheiro nem paga, viu? A gente vê uma coisa dessa sem acontecer com o cabelo da gente. Dinheiro nenhum paga. Mas já ajudava. Aí eu peguei e comprei óleo de coco na época. E comprei um extrato que vende na farmácia. O extrato de jaburandi. Aqui desde criança. A minha mãe fala que jaburandi é bom pro cabelo, né? Aí eu comprei o extrato. Calorinho! Mas tá bom. Aí... Fui lá. Gente, isso aqui é muito bom pro cabelo. Ó, fazer assim, tá? Fazer essa massagem. Fazer uma equitação. Aí eu fui lá e comprei. E ficava jogando, né? No meu cabelo direto. Aquele... Duas, três vezes ao dia. Eu jogava aquele produto no meu cabelo. E toda semana eu fazia uma equitação. No restante de cabelo que tinha sobrado. Fazia uma equitação e fazia essa massagem. Aí meu cabelo foi crescendo. Mas demorou muito. Mais de um ano. Pra mim foi uma década, né? Foi muito tempo. Meu cabelo crescer. Demorou muito. Aí eu chegava na minha irmã. Na Bel. Na Isabel, né? Chegava e falava pra ela assim. Bel, olha aqui. Tá crescendo. Aí eu mostrava assim pra ela. Aquele pelado assim, sabe? Aí ela com dó de mim. Ela falava, tá aqui. Eu tô começando a aparecer os pinujinhos. E não tava nada. Depois que ela me contou que ela tinha dó. Que ela viu minha cara de choro. Aí ela ficava com dó. Aí ela mentia. Porque ficava com dó de mim. Aí, mas aí depois começou a aparecer mesmo, né? Aí que eu fiz. Nessa parte que eu fui mostrar pra ela. Eu já tinha cortado meu cabelo. Eu cortei meu cabelo aqui. Aqui assim, ó. Fiz pezinho. Todo mundo achou que eu cortei por vaidade. Porque eu queria cortar. Mas não. Nunca gostei do meu cabelo corto, né? E agora, depois que eu passei por isso. Eu peguei mais trauma. Peguei mais trauma ainda. Aí. Eu. Agora eu só deixo meu cabelo longo. Tem gente que fala, né? Tem que tentar. Porque ele passou dos carinhos. Tem que ter cabelo curto. E eu não concordo. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente sente bem, né? E eu gosto do meu cabelo comprido. Gente, é isso, ó. Sobrou um pouquinho. Eu usei duas colheres e meia. Mais ou menos ainda sobrou um pouquinho. Tá bastante, ó. Tá bem? Tá em todos os fios. Gente, desculpa aí a luz. Porque se eu sair daqui, fica muito escuro. Eu só tenho essa luz natural aqui da janela, tá? Mas eu acho que tá dando pra ver, né? Vocês me falam aí, tá? Comentem, dê joinha, compartilha pra quem precisa. Falei o que você achou desse absurdo dessa história do cabeleireiro. Acabei usando tudo, porque eu achei meio seco aqui, ó. A gente sempre esquece dessa parte aqui, desse topo da cabeça, onde tem mais cabelo, né? Ó, eu vou deixar por quatro horas. Eu vou enrolar ele aqui, né? Eu vou deixar por quatro horas. Depois eu vou vir com ele já lavado, seco, tá? E vou mostrar pra vocês a diferença do antes e depois. Que eu já gravei antes. Até que eu tava com outra blusa rosinha. E eu vou gravar depois pra vocês verem o que vocês acham, tá? Porque o cabelo, eu acho que fica bem alinhadinho, sabe? Sempre ficou, né? Mas graça mais seca. Fica bem alinhadinho, fica hidratado, fica nutrido. Quase que a palavra não sai de novo. Fica bem nutrido o cabelo. Fica muito bom. E olha, outra coisa. E outra coisa. Eu tinha feito hidratação, mas hidratação parece que nem pegou. De tão ressecado que ele tá. Faz muito tempo que eu não faço meditação. Então, eu acho que agora vai dar diferença. Tá bom? Então, depois a gente se vê. Tchau! Daqui a pouco eu tô aqui. Então, gente, ó. O resultado foi esse. Não ficou muito lisinho. Não achei tão liso. Mas ele ficou bem soltinho. Brilhoso. Eu gostei bastante, ó. E gente, quem fizer isso, né? Não usa chapinha, tá? Chapinha com óleo não tem nada a ver. Você vai cuidar do seu cabelo. Depois você vai detonar ele de novo. Não adianta, né? E você vai jogar dinheiro fora. Vai estragar teu cabelo. Então, não adianta nada. Então, não faça isso, tá? Eu já não gosto de chapinha mesmo. Pra mim, não fez falta nenhuma. Então, se vocês fizerem, não precisa usar também, né? Porque já dá um resultado muito bom. E é isso aí. O que eu falei do salão também, é... Deixo claro aqui que é um alerta pra todos. Principalmente quem não tem experiência com salão que nem eu, né? De ir nesses lugares. E os adolescentes, né? Que adoram mudar a cor de cabelo e tal. Quer mudar, quer fazer as coisas. Faz. Mas procura um profissional, né? Que entende o que tá fazendo. Que realmente eles conheçam, tá? Que vocês conheçam. Porque não vale a pena você gastar dinheiro e saúde num lugar onde não vai garantir isso, né? Vai só detonar o seu cabelo. E... Então, é isso aí. É só um alerta pra todos, tá bom? É... Quem gostou, deixa um joinha, compartilhem. Gente, ó. Passando o pente, ó. Fica bem lisinho, não enrosca. Tá vendo? Ó. Ó. Ficou muito legal. Ficou bem brilhante. Agora, eu não tenho mais a luz lá de fora. Assim, de sol, né? Tem a luz da janela aqui. Mas não tem mais o sol. Porque hoje tá nublado o tempo. Então, espero que tenha ajudando pra ver. Mesmo assim, tá muito brilhante, ó. Brilhoso, né? Ó. Tá bem bonito. Eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha, comente, compartilhe. Gente, não esqueça de dar joinha, tá? Porque muitos assistem o vídeo até o final e acabam esquecendo. Depois não encontram o vídeo pra dar joinha. Então, já dê, tá? Já não esquecer mesmo. Porque eu preciso muito pra poder monitorizar o canal e o canal ir pra frente, né? Então, eu agradeço muito. Quem lembrar é quem fizer esse favorzinho aí pra mim, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Tchau. Então, gente, tinha esquecido já, ó. Já tinha terminado o vídeo e tudo. É de deixar aqui um convite pra Lina, do Lina Plantas, do Cantinho da Odalina, tá? Pra ela e pra Márcia do Feita Mão, tá? Do canal Feita Mão. Pra as duas mostrar aí pra gente uma receitinha. Ou elas fazerem ou falarem o que elas usam no cabelo delas. De coisas assim naturais, tá bom? Que vai ser legal pra gente saber, né? Pra mim, principalmente, que eu amo. Então, tá aí o convite pras duas. E pra quem quiser também fazer, né? Tá? Tchau. Tchau. Tchau.